Ó Jesus, quanto és piedoso Infinito é teu amor Com o teu poder glorioso Faz de mim teu servidor Dedicado e fervoroso Quero amar-te, ó Senhor Neste mundo sou criança Só por mim não posso andar Mas eu tenho confiança De poder no céu entrar Tua voz suave e mansa Sempre vem me ensinar Tenho em mim a esperança De alcançar, ó Salvador A sublime e eterna herança No teu reino de esplendor Dá-me fé e segurança Luz, virtude e vigor Ó Salvador Que de Deus recebeste Todo o poder sobre a terra e os céus Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser para a glória de Deus Ó Redentor Ó Redentor Que abriste a porta Do santuário eterno de Deus Dá ao teu servo a paz Que conforta Que prometeste a todos os teus Filho de Deus Tu venceste a morte E vivo estás Para sempre, Senhor De ti espero também Esta sorte Ressuscitar Para o reino de amor No transcorrer Nesta minha existência Quero honrar-te, ó meu Redentor Quero um dia estar Na presença Do grande Deus E fiel Criador Cristo 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 Jesus, o divino pastor, com doce voz chama os seus, quer conduzi-los a Deus Criador, para viverem nos céus. Cristo Jesus, chama os seus, para a luz que os guia ao reino dos céus. Para lhes dar a herança eternal, Cristo Jesus, chama os seus. Ele é o amigo que não tem igual, Ele é o Filho de Deus. Cristo Jesus, chama os seus, para a luz que os guia ao reino dos céus. Cristo Jesus, somos sábio e fiel, com voz de amor chama os seus, suas palavras. Mais doces que o mel, fazem que amemos a Deus. Cristo Jesus, chama os seus, para a luz que os guia ao reino dos céus. Para a luz que os guia ao reino dos céus. Neste mundo mais nada esperarei, em Jesus salvação já encontrei. Nele eu sempre hei de confiar e de coração amar. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei, em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Pois quem pode me proteger, este mundo é enganador. Só Jesus, meu mestre e salvador, meu rei e eterno pastor. É vaidade o que no mundo há, tudo em breve aqui se afindará. Viverei para sempre com Jesus, se andarem em sua luz. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei, em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Pois quem pode me proteger, este mundo é enganador. Só Jesus, meu mestre e salvador, meu rei e eterno pastor. Este mundo mais nada me seduz, minha glória e riqueza é Jesus, receber eu desejo lá no céu, tudo o que me prometeu. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei, em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Outro bem não procurarei, outro bem não encontrarei, em Jesus, meu rei e eterno pastor. Em Jesus, meu Senhor, sempre devo confiar. Pois quem pode me proteger, este mundo é enganador. Só Jesus, meu mestre e salvador, meu rei e eterno pastor. Lutar devemos todos, por fé e com valor. Vestido de justiça, com armas do Senhor. Singidos da verdade, podemos pelejar, calçados do Evangelho. Iremos triunfar. Iremos triunfar. De Deus a armadura devemos tomar. Para na peleja podermos triunfar. Da fé o escudo temos, podemos batalhar, avante valorosos e sem desanimar. Combateremos firmes com celestial valor. E tudo venceremos. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. Em nome do Senhor, em nome do Senhor. De Deus a armadura devemos tomar. Para na peleja podermos triunfar. Para na peleja podermos triunfar. Vitória cantaremos em nome do Senhor. Vitória cantaremos em nome do Senhor. o Senhor. O Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Podermos triunfar De Deus a armadura Devemos tomar Para na peleja Podermos triunfar Jesus me deu um celeste hino Para engrandecer a Deus E pelo Espírito Divino Esse canto eleva os céus Tenho em mim o hino ao Criador Um canto de amor De eterna gratidão Tenho em mim o hino ao Redentor Aos céus elevo o meu louvor Jesus tornou-me venturoso Minha vida transformou Um hino santo, glorioso Em minha alma colocou Tenho em mim o hino ao Criador Um canto de amor Um canto de amor De eterna gratidão Tenho em mim o hino ao Redentor Aos céus elevo o meu louvor Um novo hino lá na glória Com os anjos cantarei Será um hino da glória Será um hino de vitória Tenho em mim o hino ao Criador 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 Tenho em mim o fio ao Criador Confiando em Ti Confiando em Ti Sei que vencedor Eu serei sobreouvir Tentador Ó Jesus, meu Jesus Faz-me sempre sentir Teu vigor Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor Ó Senhor Jesus, eu recuo a Ti, forte rocha Tu és para mim Se de coração eu a Ti clamar Poderei sobre o mal triunfar Ó Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor Só assim, bom Jesus Sobre o mal eu serei vencedor Ó Senhor Jesus, eu recuo a Ti, para ter Teu amor sempre em mim Eu imploro a Ti, queiras me guiar Para o céu eu poder alcançar Ó Jesus, meu Jesus, faz-me sempre sentir Teu vigor Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor Só assim, bom Jesus, sobre o mal eu serei vencedor Vencedor O Teu poder supremo Ó Rei dos Reis, remove os tropeço aos Teus fiéis Só Tu me podes conduzir Ao lar de amor És ponte de toda força Nossa firmeza, firmeza e vigor Em Teu bendito nome Ó Redentor Por Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Por Deus é recebido O meu clamor Meu ser entrego Todo a Ti Ó Salvador Meus olhos a Ti Meus olhos a Ti Levanto Atende-me, Senhor Agrava-se a batalha Aqui, meu Rei Mas sempre estás comigo Não temerei Não temerei De armadura divinal Me proverás Ao fim Ao fim Na eterna glória Tu me receberás Ao fim Na eterna glória Tu me receberás Amém Ressuscitar Ressuscitados Por graça fomos Com Jesus Cristo O Redentor Filhos eleitos De Deus já somos E co-herdeiro Do Salvador Nós buscaremos A santidade A paz e a graça Tudo bem A sã doutrina A caridade Do Deus eterno Tudo provém Benção gloriosas Descendo alto Onde Onde habita O Criador O Criador Se rejeitar O Criador 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 Fiei são as Promessas do Senhor O Criador Amém. Creio nas promessas do Senhor, creio, creio, no eterno Deus e em Jesus, eu creio, creio, creio. Fieis são as promessas do Senhor, creio, creio, no eterno Deus e em Jesus, eu creio, creio, creio. Fieis são as promessas do Senhor. Para o céu marchemos, firme e sem temer, nada nesta marcha pode nos deter. Com valor marchemos, quem impedirá? Cristo, nossa força, seu poder nos dará. Marchemos para o céu, morada do Senhor, olhando bem atentos para o Redentor. Marchemos com valor, a pátria celestial, lá desfrutaremos vida reternal. Para o céu marchemos, cheio de amor, do amor de Cristo, nosso condutor. Com valor andemos, sempre em união, para a eterna glória, a celesticião. Marchemos para o céu, morada do Senhor, olhando bem atentos para o Redentor. Marchemos com valor, a pátria celestial, lá desfrutaremos vida reternal. Para o céu marchemos, sem esmorecer, pela fé podemos todo mal vencer. Cristo fortalece, Cristo fortalece, nosso coração, no eterno repouso, nos dará galadão. Marchemos para o céu, morada do Senhor, olhando bem atentos para o Redentor. Marchemos com valor, a pátria celestial, lá desfrutaremos vida reternal. Marchemos com valor, a pátria celestial, lá desfrutaremos vida reternal. Reinarei no lar de glória e de esplendor Onde a tristeza não terá lugar Mas em alegria lá vou desfrutar Eu almejo nessa Padre entrar E na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dar a luta contra o mal Viverei com Deus na Pátria Celestial Lá existe paz, justiça e amor E os salmos louvarão ao Criador Eu almejo nessa Padre entrar E na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dar o meu peregrinar Entrarei com Cristo no celeste E na glória com Jesus reinar E na glória com Jesus reinar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei E na glória com Jesus reinar E na glória com Jesus reinar Sempre terá eficaz proteção Sempre terá eficaz proteção Pois nada pode abater A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal Vê quem busca o reino dos céus Quem sobre areia quiser construir Em vão trabalhado terá Pois sua casa virá a cair Em falso alicerce estará A rocha celestial A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal Vê quem busca o reino dos céus As tempestades e os ventos virão A todos com grande furor Mas os que sobre a rocha estão Mas os que sobre a rocha estão Firmeza terão do Senhor A rocha celestial É Cristo, Filho de Deus É Cristo, Filho de Deus O fundamento eternal Dê quem busca o reino dos céus Dê e quem busca o reino dos céus O yields Hutchinson Se inscreva no canal.